Salve, salve gente, salve, salve amigos e família, seja bem-vindo a mais um canal, seja bem-vindo ao canal do Marcelo Moreira e quem vai gostar, né? É, gente, já tem novidade no canal, é, tô meio sumido assim, porque eu fui levar a minha filha embora, né? Então, acabei ficando meio, toda vez que eu levo ela embora, fico meio trepê, é, então aí que acontece, é, fiquei meio chato, entendeu? É ruim quanto o Fiat a gente não fica perto da gente, né? Tanto homem, tanto mulher aí, sabe como que é? Minha filha eu amo ela pra caramba, então, vamos nessa, é, começando mais um Fiat aí, né? Bike Frog, vai ter novidade ainda hoje, beleza? É, daqui a pouco eu acho, né? Vamos ver, correr tudo certo, ainda hoje tem novidade no canal, beleza? E eu, e a nossa bike aí do canal, é, a nova bike do canal, a nova bike não, né? Nossa bike aqui, ó, é, gente, tanto tempo sem filmar com a cor pro, que eu não sei nem como vai sair, é, vocês sabem que quando sai pra luz, assim, pro sol, ela perde a cor, ela perde a cor, então, vou ter que procurar uma configuração da câmera, pra mim poder, tirar um pouco, né? Já fui na configuração tela mesmo, não consegui, então, vamos nessa, vamos gravar do jeito que a gente tem, beleza? Vamos nessa, vai deixando seu like, se inscrevendo, e aperte o sino de modificação pra receber os vídeos, que o YouTube não tá recomendando pra mais ninguém, é, então, vai deixando seu like aí, seu joinha, vai deixando seu like, seu joinha, E sem vocês, seu like, 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 seu saindo do lado de você isso aí é que aqui não tá pra ficar dentro de casa senta não não sei se foi por aqui por aqui vamos por aqui mesmo é um negócio que nós você tem que fortalecer né chamar uns amigos da gente deixa nos comentários aí o tipo de vídeo que você quer que faz quer que porta no barracão quer que faz spirit box dentro de casa vai deixando seu link aí seu comentário que é que vai fortalecer muito o canal beleza beleza tem uns tem uns amigos aí no facebook aí que tá ajudando a gente a fortalecer tá um salfa as molecada aí que tá começando agora essa é isso aí eu sempre tô mantendo uma mensagem então nunca desanima né pega só com o que você tem na mão é gente quando você acha que tá melhorando começa a cair escrito aí é bom né quanto eu peixe que tá caindo inscrito é porque a minha hora tá subindo é semana passada acho que eu perdi uns 30 30 é 30 inscritos 30 não mais né tá com 3.480 tirou 30 aí o youtube me deu duas horas entendeu como que as coisas é bem assim mesmo a cara do youtube fazer isso né aí me deu três horas só mais agora vamos aí fazer vídeo pra vocês é de feitos enquanto fico meio desanimado eu acho que esse ano aqui nós não partiu as quatro mil horas não não eu acho que eu não sei quem tem muito tempo canal aí que demorou para bater as horas aí deixa aí no comentário como que funciona porque eu acho que o youtube vai excluir o canal porque não bateu as horas né deixa aí e deixa isso aí que isso aí que nós faz live aí né isso aí que deixa faz live aí mas faz e aperte o sininho de modificação aí e na hora que aparecer aparecer vídeo aí no youtube estreia se isso é modificado e é e pode deixar o link dos seus canais lá tá canal da gente é canal do público quem tem trabalho aí quiser deixar o seu comentário pode deixar não se preocupa não beleza 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 é gente tudo fechado aqui ó gente faz que saiu não tem que ver quanto que fica para arrumar esse campeão meu aqui que ele tá ruim é tô sem o campo dianteiro sem o campo dianteiro e a corrente fica saindo tá torta né e você pedala e a catraca caiu por isso que ela tá mais leve e o e é preciso caçar um trampo urgente 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 mas quem puder dar uma forcinha aí ó falar na capa do youtube tem a faquinha virtual quem puder ajudar com 10 centavos 10 centavos que se for 2 reais 2 reais 3 reais 5 reais 6 reais ajuda a gente lá fazendo favor eu sei que não é obrigação de ninguém ajudar mas é uma calça muito uma calça que eu preciso se eu partisse as minhas horas de hoje para amanhã não ia nem pedir ajuda entendeu eu sei que com o meu serviço com o inscrito que eu tenho eu acho que eu consigo me é super viver é eu acho que eu consigo super viver beleza eu vou tá encerrando aqui em cima perto da casa da minha foto aí eu falto com vocês depois beleza é meio desanimado minha internet não tá para entrar nas lives direto porque tá cortada a redução a redução tá passando mega pela força que ela tá pela força que ela tá pela força que ela tá tá até ficar passando mega porque eu entro no no meu canal não sei se vai tá para postar vídeo hoje aí vamos fazer um milagre vai fazer um milagre vai fazer um milagre para que a coesina vai lá no filipão e pede para ele passar assim até a internet vou estar encerrando aí e até daqui a pouco beleza vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá no vamos lá vamos lá Yeah, yeah, yeah Music is intense Music is intense Music is intense Music is intense